Música Assim que você acabar de comer, você vai embora, Carlos. Você, minha irmã, você tem a obrigação de me ajudar. Dinheiro eu não lhe dou mais, porque eu não quero que meu marido chegue aqui e encontre você. Ele fará um foco ao Godó dos diabos. Olha o homem aí, tá vendo? Eu não pensei que ele fosse voltar tão cedo. Vamos, esconda-se de pressa, hein? O que que tá querendo aí? Eu não tô querendo nada, não. Não vê a senhora? Eu tô viajando com meus meninos e nós ficamos desprevenidos. E os meninos tão com fome. Eu vim ver se o senhor dá pra arrumar alguma coisa pra nós comer. O senhor vai arrumar e a cara tá contando. O senhor é um homem que não faz questão de repartir o que é seu com os outros. Faz? Não. Ah, tá na cara, a gente tá vendo. Aqueles meninos que tomam o portão ali são os seus filhos? Todo filho, meu. Não parece, não? Não. Não parece, mas sabe que o diabo dos guiabinhos é um diferente do outro? Está bem, vamos lá pra dentro. Então vamos. A viagem não deu certo e eu tive que voltar antes. Esse nosso amigo vai almoçar conosco. E eu não sabia que você viria agora e eu não aprontei nada. Ah, isso não tem importância, dona. Pedro Malazar te come o que tiver. Então sente-se. Sim, senhor, obrigado. Bota esse ganso no chão. Eu não botei ele embaixo da mesa porque eu não me separo desse ganso pra nada na vida. É mágico. Tem quebrado cada gaio pra mim, eu converso com ele. Só vendo, ele fala bonito quanto a cada casa de sombração que dá gosto. Conversa com o ganso? O senhor me desculpe, mas eu só tenho esse refrigerante e esses pastéis. Ah, não tem nada, dona. Rico come pouco mesmo. Aí, tá falando. O que é? O que ele está falando, hein? Ele falou que dentro daquele imóvel lá tem frango e tem um bolo, tem vinho e coxinha empadinha, tudo pra nós armarçar aí. Tá falando, hein? Vai ver se é verdade, mulher. E você acredita nessas besteiras? Vai, mulher. Tá bem. Eu vou só pra te satisfazer, mas claro que não tem nada. Tirei empada, tem empada aí bastante. Tem frango e tem aquela comida de turco também, o quibro. Não esqueça do vinho. Mas isso é mágica mesmo. Mas esse ganso fala mesmo? Oh, se fala. Ele faz aparecer até um homem, se precisar. Ah, eu não acredito. Você pode não acreditar, mas... Sua mulher acredita. Acredito, sim. Acredita na cara dela. Claro que ela acredita. Quer ver? Gancinho, querido. Vamos fazer aparecer um homem? Vamos, vamos, aí já tá tremendo. Vamos, vamos, oi, oi, já vem vindo. Já chegou, já chegou. Mas veio depressa. Ah, com o Ganso é assim. Ele tá falando qualquer coisa. Como é? Diz que tá dentro daquele armário ali. Ah, só eu vendo. Pois vamos ver, ué. Como vai, mulher? Cachorro! Não tinha outro homem pra esse ganso fazer aparecer? Pergunta pro Ganso. Você quer vender esse ganso? Vender eu não queria, né? Mas como o senhor é um homem muito simpático, sua mulher também muito indireita, muito correta, então eu vou vender, pode oferecer. Eu te dou mil cruzeiros por ele. E isso é pouco, não? Tá com a carteira cheia e oferece só isso. Mas não tem nada, não. O senhor pode ficar, mas contrato. Eu carregar toda essa comida aqui pros meus meninos, né? Ah, pode levar tudo, pode, né? Tá, segura aí, ó. Vou carregar com toalha tudo. Tá bom, então até logo. Até logo, seu Pedro. Muito obrigado. O senhor não vai se arrepender. Nem o senhor viu que graças ao Ganso e a bondade da sua mulher. O senhor vai estar sempre com os armários cheios. Muito obrigado. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri